Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente tá no Voyageão, vou dar um peão Acabei de sair da academia, vou embora pra casa Dar uma aceleradinha de leve Fica tremendo E aí, você que curta esse tipo de vídeo aí, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário Você que é novo no canal, já se inscreva aí Estamos a bordo de um Voyage 2.0 turbo De rua Tudo montado Tá dando álcool Temos aqui o TecFM 4.550 E bate rápido Aqui eu não troquei no Gear É, tem mais A minha sorte brilhava E é isso aí Olha o vizinho ali que é louco Para dar o seu cilindro A sensação boa Ficando rompendo Tá dando com o milo Tá com escape Aqui não é uma Aqui não é uma T-40 T-40 Tá com o veículo Carro 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 E fica em ambos أنos, galera Carro 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 Tem um pinto Tem um zero oito Deixa apagar Vou colocar a válvula pessoal, o carro está quietinho Porque está com escape Coloquei escape devido a barulho do meu vizinho e tal E o Romão, um monstro Vai colocar a válvula dele pessoal Difusor Ele agora que vai ter sua própria válvula Romão Escapamentos E eu vou ser a segunda pessoa Número 2 Da válvula Que ele Começou agora De carceria com a Nova Race Com o tipo A ter sua própria válvula O Romão é Zica como sempre O Romão Escapamentos E aproveita e se inscreve nele aí O canal dele Vai colocar no Goiagão Final de semana agora eu vou estar indo para Fortaleza E eu vou deixar o carro na sexta Provavelmente eu pego o carro na segunda-feira Final de tarde Aí é um botãozinho Escape aqui só o topo Para quem conhece a válvula, o difusor É tipo Tiver dano de boa Ou agora Não quer fazer barulho É só Apreitar o botão A minha cola tem outra atuação aqui Tiver dano de boa Tiver dano de boa A Vessorata está pronto a trânsito Vamos acelerar Vire o ponto O carro aqui fica foda acelerar O horário aqui é complicado O carro é muito rápido Parece que foi muito mais tarde Mas é só 150km Parece que eu estou devagar, galera Mas a gente está no carro é muito rápido Tem que usar com sabedoria Eu gosto de ir E as caldas aceleradinhas Vai ter que estar tudo com o motor Sabe? E as vezes está acelerando assim Essas de leve assim Entra um pouco na frente Desce para Aí já viu Tem que andar na norrinha É todo o diabo Aqui é um carrinho gostoso E voa Fica de quinta Agora, olha A banda que anda lisinho, pessoal A banda que é um mel É o que se fala, né, velho É só uma alegria É só uma alegria O pessoal que anda perguntando sobre o meu maré Eu consegui o St. Biela Forjado Lá do Mangone Aquele jeitão gosto E a gente vai já forjar o maré O carro está na oficina Já Como eu disse, semana que vem Essa semana agora eu vou viajar Na semana que vem eu preciso que eu tenha mais tempo Eu estou basicamente aí Quatro ou cinco quilômetros a semana viajando direto Só esse quilômetros a semana que passou aí Eu não viajei, estava meio doente E eu aproveitei E eu aproveitei para ficar com a esposa No aniversário dela Basicamente em quarta aniversário Sem passar de novo com ela Já estava meio doentão E eu aproveitei muito com ela Não é nada que eu não esqueço Mas... Na semana que vem Vai ter um drag Vai ter uma semana em São Paulo Eu não consigo pegar e mexer no areia Eu vou tirar o motor fora E vender fiche E andar fregadão É o que a gente gosta A manhã já é um pouco mais confortável Para ficar dando no dia a dia Cabele de gasmato e tal É com uma força aqui Olha o tacado Mas é isso aí O carro é para usar, velho Tem novidade no canal Não posso falar Mas já já vai estar aí para você Esse vai ser Esse eu acho que é o projeto único do mundo Do mundo Do mundo Vai estar no canal do TPS É uma foda aqui Demais, cara Demais Se você curte esse estilo de vídeo Tá tentando enxergar pano nenhum aí De alguma coisa Esse tipo de vídeo Fala com nós Comenta, compartilha Se vocês veem o vídeo do TPS Vou tentar dar o like aí Fica com quem fala O ano que vem agora Estou tendo uma coisa bacana A gente vai começar a pegar mais Ferme Tem algumas coisas aí Fundo de pandemia Um ano meio do barco A gente não tem asa Então vai acontecer de A gente estar viajando A gente não tem risco A gente está assim dentro do que possível A gente está viajando E o ano que vem A gente mudar o universo A gente sempre quer mais Né Nunca está satisfeito Pra mim não está bom Eu acho que nunca vai estar Uma vez que a gente trabalhar Inclusive vai estar aqui né As rodas tem que ser um pouco maior Galera que gosta do ônibus Do caminhão longando né pessoal Galera gosta É Sempre quando eu paro pessoal A gente engata até a quinta Depois engata a primeira Pra não dar um trancão Esse é um carro que eu estou gostando De ficar nao com ele Quer saber amanhã eu vou na oficina Eu vou dar um carro com meu irmão Mas ele Ditorou com o mangote ali Eu não estou vendo que Estava mais forte o carro velho Mas não está vindo medo Não sei se foi por causa do estado Que foda essa foda Olha aqui A gente tem que ir para mim Galera ficar até ligado de rabo Pra andar na rua galera É ruim É que é ruim Desconfortável Mas na hora que troca no Gear É top velho Desconfortável Nossa, tem que voltar a Marshmello que eu fiz, esqueci Vou dar a volta aí Todo dia eu saio com uma missão Alarme de postagem Vou passar aqui no pardão, eu acho que o pardão